Vem Vem, vem da planeta, quem te ama, vem Vem, meu coração está em chama, vem Vem, viver assim não posso mais Já não tenho paz Vivo com a alma em pesadinho Estou carente de carinho Eu preciso de você Vem, vem que o meu sofrer já é demais Vem, vamos amar em paz Vem, vem que o meu sofrer já é demais Vem, vamos amar em paz Agora vem Vem, vem dar a lei pra quem te ama, vem Vem, meu coração está em chama, vem Vem, vem, viver assim não posso mais Já não tenho paz Vem, vem, vem da lei pra quem te ama, vem Vem, meu coração está em chama, vem Vem, viver assim não posso mais Já não tenho paz Já não tenho paz Vivo com a alma em pesadinho Estou carente de carinho Eu preciso de você Vem, vem que o meu sofrer já é demais Vem, vamos amar em paz Vem, vem que o meu sofrer já é demais Vem, vamos amar em paz Vem, vem que o meu sofrer já é demais Obrigado.